Olá, sou Fabrício Barreto, especialista de pequenos negócios do SEBRAE. Estou aqui para falar sobre oportunidades dentro do projeto Movimenta Bahia. Vou trazer várias dicas para você. Hoje vou falar sobre o delivery de alimentação. Durante a pandemia a gente utilizou muito esse serviço e continuamos utilizando. Quem não quer chegar e receber uma comida gostosa por um preço justo, um tempo certo, sem nenhum tipo de dificuldade? Então se quer empreender nesse segmento existem várias oportunidades. Mas para isso você precisa planejar. Planejar a forma que você vai estar comercializando esse produto, os processos dentro do seu negócio para que você consiga produzir na mesma qualidade em um tempo hábil. Por quê? Porque você precisa ter agilidade para isso. A precificação é importante também e nós damos várias dicas sobre isso. Então se pensa em empreender no delivery, pesquise e fique atento às dicas que nós vamos passar para você. Lá no SEBRAE nós divulgamos várias informações sobre isso através do site de conteúdo nosso, da nossa plataforma YouTube, no SEBRAE Talks, e a gente consegue divulgar e passar para você várias informações para que você empreenda e empreenda com sucesso. Quer mais dicas como essa? Fique atento ao Movimento da Bahia. Realização SEBRAE. Movimento da Bahia. Todo mundo ganha.